O que foi jogado no começo? Pau a pau, daí a gente conseguiu abrir o placar, ampliar, aí eles sem alternativa vieram com o goleiro linha e a gente pôde matar o jogo, mas foi um jogão. E você agora, esse ano de 2018, está com um grande desafio, né? Defendendo as camisas também da juventude e também as camisas também da bronze aí do Cantagalo, né, Bolonso? Sim, estamos jogando a bronze para a equipe de Cantagalo, está difícil, mas a gente sabe que é um campeonato paranaense, o nível é outro, mas estamos bem, estamos fortes, tem mais espiadas em Guarapava aí que estão junto com nós lá, lá está bom também. E agora pensando no Guarapava, você hoje foi pegado, imagina o próximo, a Rune é a rapaziada comemorar, né, essa vitória de 7 a 1, aqui em cima do avisa queima, e agora com certeza, você hoje foi pegar, o próximo jogo vai ser pegado, né, também? Sim, com certeza, foi só o primeiro jogo, tem mais dois jogos, tem o Inizuki, que na minha opinião é o grande favorito ao título e não pode desrespeitar nenhum time, tem que entrar, jogar e garantir a classificação.